Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Bom, ultimamente no canal eu venho fazendo algumas mudanças e tudo mais, o nosso servidor do site hoje não, mas futuramente vai ser baseado em Linux, por que? Porque é tudo grátis e eu também estou migrando para o Linux, então para falar a verdade esse vídeo de hoje aqui não é para contar para vocês que eu faço na minha vida não, é para mostrar como que eu fiz, embora no site nós temos aí vários vídeos sobre como ensinar vários sistemas operacionais, eu nunca fiz um vídeo para mostrar praticamente como funciona fazer um dual boot, então hoje vocês vão ver, vocês já viram o meu Windows 10 aqui, essa porcaria que veio com o computador, eu vou mostrar quais foram os procedimentos que eu fiz na ordem que como que eu fiz para poder conseguir colocar dual boot, eu vou fazer o dual boot com o Debian 9.8, eu baixei o download dele ontem, baixei ele ontem e vou terminar essa formatação hoje, inclusive vou mostrar não só a parte da preparação do sistema, mas a formatação em si e depois a configuração do Debian, mas a configuração do Debian vai ser um vídeo separado, mas ele vai estar no canal e para vocês verem também, vai estar disponível para vocês, tá? Então vamos lá, o primeiro negócio que a gente tem que fazer é preparar o HD para poder a gente fazer o dual boot, porque o caso acontece da seguinte maneira, a gente tem um HD aqui, a principal, esse aqui é um M.2 e esse aqui é um HD magnético, tá? Tá no mesmo notebook, então o que eu vou fazer é colocar nesse HD aqui junto, ele é de 250 gigas, né? 256, aqui, então eu vou aproveitar ele, já podem ver que eu já tirei o espaço, já fiz o procedimento aqui, mas é porque eu queria ver se dava certo, o Windows tem umas enjoeiras aqui, eu tô tentando fazer da maneira mais simples possível, tá? Para vocês verem. Então bom, botão direito aqui no logozinho do iniciar, gerenciador de dispositivos, tá? Também tem outra maneira de chegar ali, que é a que eu mais mostro, é vim aqui no meu computador, botão direito de gerenciar, vão levar para o mesmo lugar, eu não sei se vai abrir outra janela, ah, não era dispositivos, não, perdão, era gerenciador de disco, tá? Eu só cliquei errado. Nesse que abriu ali, o de disco tá aqui embaixo, não é uma opção a mais, mas enfim, a gente fala enquanto faz as coisas, não me presta atenção no que tá fazendo. No meu caso aqui, esse, essa partição aqui de 144 gigas, essa de 78 gigas, era uma partição só, e o que que eu fiz para poder diminuir, para repartir ela? Eu vim aqui botão direito e diminuir este volume, ele vai demorar um pouquinho para calcular isso aqui, eu não sei nem se vai permitir fazer agora, porque eu diminui o máximo que ele permitiu, essa é uma das enjoeiras do Windows, tá? Eles, você só pode diminuir o tamanho que eles querem, o jeito que eles querem, como eles querem, eu acho isso uma enjoeira sem fim, por isso que eu não gosto de usar esse programa, mas enfim, tá aqui, depois você clicou com o botão direito e diminuir, vai aparecer essa janelinha aqui, isso aqui é o que ele diz que te permite diminuir, tá? Você pode selecionar o tamanho aqui, que tá 35 gigas, né, deixa eu pôr o ponto em que vocês visualizar é melhor, 35, aí ele não deixa, 32 mil quinhentos, tá bom, 32 gigas, você diminui, oh, perdão, derrubei o microfone, se você diminuir o tamanho que vocês querem, ou seja, o tamanho que ficar aqui vai ser o tamanho diminuído da sua partição, o tamanho que vai sobrar aqui, então é o tamanho que vocês querem, basicamente, tá? Vocês diminuam aqui o que vocês querem para o Windows, oh, perdão, para o Linux, no caso, né? Eu aconselho para quem vai, tem um uso, vamos dizer assim, mais simples, comum, no computador, não precisa de tanto programa, 20, em torno de 20 a 30 gigas é espaço pra caramba já, tá, no Debian, tá com medo de depois ter que mexer em partição, e nesse caso é bem chato, complicado de fazer, porque é cross-SO, né, são vários tipos operacionais, vários tipos de partição, de sistemas de arquivos, seja precavido, põe 40, 50 gigas, eu acho que com 50 gigas vocês nunca vão ter problema de espaço, lembrando, pessoal, lembrando, eu uso Dropbox, então, se você põe 30, 40 gigas aí de espaço e vai por alguma nuvem pra fazer, pra salvar no seu HD, que não seja no primário, né, se não estoura o espaço, só de Dropbox tem um 16 gigas, então, enfim, se vocês não forem colocar nenhum tipo de nuvem, coisa assim, é, um Drive, um Dropbox, algo do gênero, é, 20, 30 gigas já é muito espaço, 50 é um luxo, tá, pra quem vai ter uma impressão, isso é, porque eu tenho um HD a mais particionado pros meus arquivos, né, porque eu salvo, então, bom, vamos lá, chega de conversa fiada, fiz a partição, posso deixar ela aqui como ela tá, depois que eu entrar no Linux lá, eu vejo o que eu faço lá dentro, tá, é, dessa vez aqui, eu, pra falar a verdade, eu não sei se vai dar certo, toda vez que eu vou instalar o Debian com o pendrive, eu tenho um probleminha ou outro, eu acabo gravando o CD, é, porque na hora de você instalar ele, falar pra ele pesquisar cadê o CD automaticamente, ele não consegue achar, eu normalmente uso o Yume, o Yume que tá aqui, só que o que passa é que o Yume não reconhece a versão do Debian que eu tenho, né, vocês podem vir aqui, por exemplo, só fazer um teste, ele não vai ter aqui o, opa, a versão do Debian normal, só tem o Debian live, então eu terei que baixar o Debian live pra fazer essa, pra usar esse programa, tá, e aí no caso aqui, que eu acabo fazendo no final das contas, é, colocar como, um, uma ISO qualquer, né, aqui, então aí, não dá problema, eu testei o Etcher, tá, o Balena Etcher dessa vez, selecionei a imagem aqui, o Debian 9.8, tudo mais, tal, abri, ele já achou o meu, o meu pendrive, e, beleza, eu vou aqui, clico em flash, como eu já fiz o procedimento, eu vou fazer de novo pra vocês verem, mas só clicar em flash ali e esperar, não tem mais nada pra fazer, e aí nesse caso agora, eu vou voltar, agora, vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer o boot da, da máquina, como é que eu vou começar a instalar, quando eu começar a instalação, eu já vou cortar o vídeo, porque a instalação em si, vocês já tem no canal, tá, eu não sei se vai ficar muito longo, eu vou ver isso na hora que eu for gravar, e vou por só a parte de particionamento de disco, é, pra vocês verem, e depois volto a configuração, mas vamos lá. Bom, galerinha, terminamos aqui o procedimento do Windows, né, de particionar o HD, de fazer a pendrive, a pendrive tá aqui ligada no USB, tá, é, agora o que a gente vai fazer, a gente vai ligar e botar a pendrive, como já tem uma maneira de botar a pendrive aí no canal, que, né, a gente tem um vídeo de particionamento e views aí, perdão, criação de pendrive e views, eu vou ensinar outra maneira de fazer, é a maneira mais direta, mais fácil, mais temporária, quando você aperta o F2 ou o Dell normalmente, na maioria dos computadores, você vai entrar no setup, então é um outro atalho, uma outra tecla que serve pra você entrar só na página de boot, tá, é, algo mais direto, inclusive, eu vou fazer isso agora, é, no meu caso aqui eu acho que é F12, se não me engano, ou F8, não sei, tá apertando os dois aqui, só que, pra falar a verdade, vai dar errado, só que eu vou fazer de propósito pra vocês verem isso, ver qual é o problema e ver qual é a solução, tá, então, beleza, entrei aqui, ó, tá vendo, boot manager, eu posso, então, agora escolher, o primeiro aqui é o Windows, é o F, né, e o segundo a minha pendrive, eu vou botar a pendrive e ele vai me falar isso aqui, ó, é, security boot fail, beleza, quer dizer o quê? quer dizer que o security boot tá ativado, tá enabled, né, então nós vamos desativar o boot seguro, agora nós vamos precisar entrar na BIOS, pra falar a verdade, o meu já estava desativado, eu ativei novamente pra mostrar pra vocês, como eu já tinha feito esse, esse, esse procedimento antes, tá, por isso, então, como é que é? Normalmente não vai precisar daquela senha não, vocês vão entender logo, logo, porque dela no meu modelo aqui, no meu notebook, tá, é o seguinte, você vai vir aqui em boot e tá aqui, ó, secure boot, eu tenho que desativar ele, só que o fato é que, normalmente, quando você pega de fábrica, ele não te deixa selecionar isso aqui, então, o que nós vamos fazer é vir aqui em security, também vai estar desativado tudo isso aqui, se não me engano, só vai estar ativado o primeiro aqui, o supervisor password e o hdd1 password, nada mais vai poder ser selecionado, nós vamos vir aqui e fazer um set no supervisor password, ou seja, vamos colocar uma senha supervisor, né, e aí colocamos a senha aqui, entendeu, eu não vou colocar porque eu já coloquei a minha, eu já tenho a minha, senha colocada, a gente vai ter agora a opção de desativar isso aqui, que é o boot seguro, fazendo isso já vai funcionar, eu não vou tirar de UF, porque como eu quero doar o boot, se eu põe legacy, né, que seria o modo antigo, a MBR, não vai funcionar o Windows, então, eu vou deixar aí um F sim, eu vou instalar o demo com um F, tá, só que eu tenho que desativar o boot seguro, então, é isso que eu tinha que fazer, seta o password, aí, depois de setar, desativar o boot seguro, vem no exit, e a primeira opção, para salvar as mudanças, tá, agora que eu salvei, eu vou voltar novamente para aquela tela de boot, e pronto, pessoal, ele reiniciou, né, eu entrei de novo no meu boot manager, beleza, e agora eu tenho as mesmas opções, eu vou novamente, na de baixo, que é a minha pendrive, eu vou dar um Enter, veja que agora ele já me deixou entrar, né, já me deixou fazer a instalação do que eu quero e tudo mais, então, eu vou agora em instalação gráfica, eu já sei que eu vou instalar o Debian mesmo e tudo mais, então, vamos fazer a instalação do Debian logo de uma vez. Essa era a parte, pessoal, que eu falei para vocês que com o Yumi dava errado, porque eu pegava uma imagem de Debian já para instalar, renomeava ela para ser uma live, e eu usava o Yumi para usar a live, e ele não reconhecia. Vocês podem ver que agora aqui já reconheceu, tá? Então, o problema foi resolvido usando o Byrna Etcher, para quem precisa e quer fazer o Linux, se tiver esse problema aqui, o Yumi não reconhece diretamente o tipo de imagem, a imagem em sua e tudo mais, pode colocar aí, usar o Byrna Etcher nesse caso, tá? Mas o Ubuntu, por exemplo, funciona muito bem. Isso aqui, ele está me dizendo que a minha rede não está funcionando, olha só, são esses firmas aqui, os arquivos de firmas estão faltando, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse tanto de arquivo aqui, certo? Se eu possui a minha rede disponível, agora ela está lá. Não, eu não quero, porque eu não possuo, para falar a verdade, eu realmente não tenho. Então, eu vou baixar depois e falar depois. Vamos continuar aqui com o não. Ou seja, ele não vai ter internet, eu vou ter que ligar o cabo para fazer o download, se é que o cabo vai funcionar, ou se é que ele é só Wi-Fi, eu não sei ainda, para falar a verdade. Ele está continuando tentando configurar a rede, só que ele não vai achar cabo, não tem Wi-Fi, não vai achar nada. E, pessoal, isso não tem muito problema, não. O que vai acontecer é que ele vai instalar o sistema operacional, não vai ter nenhum update, não vai conseguir instalar nada na internet. No CD já tem tudo que você basicamente precisa para isso. e depois que você estiver com o sistema operacional, você instala o driver de rede e instala o que te faz falta, e eu uso o computador normalmente, tá? Beleza, a conexão de rede falhou, vou continuar. E, bom, agora o disco, o importante, eu vou em manual, tá? Por que eu vou em manual? Porque eu sei que aqui eu tenho uma partição, tá vendo? Olha, 83.9 GB de espaço livre, tá no meu primeiro HD, Esse aqui, ó, tá vendo? A BEV NVMe0N1, é 240 GB, é o meu HD principal. Isso aqui, mega, 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 são as partições de UEFI que o Windows cria, tá? Aqui tá o meu Windows, aqui tem um espaço livre, embaixo é uma partição de recovery do Windows e NTFS também, vocês estão vendo aqui. E aqui, eu sei lá o que é, por que tem esse espaço no final. Mas a minha partição de Linux é essa aqui. Então, essa partição aqui, eu vou selecionar ela, tá? Aqui embaixo é o meu HD1TB, tá vendo? O SDA, que é o nome que normalmente existe, né? Que normalmente tem. Eu vou selecionar aqui, vou dar um continuar. Eu quero criar uma partição nesse espaço. Tá? Eu quero criar a partição daquele tamanho, o tamanho máximo já é o que aparece ali, pessoal. Ele vai criar a partição. É, sim, eu quero a XT4, o ponto de montagem, sim, é essa barrinha aqui, tá? E finalizar a configuração da partição. Seleciono essa parte aqui e continuo. Olha só, agora apareceu aqui, tá vendo? O NTFS do Windows e a XT4 do Linux. Com ela selecionada, com a barrinha aqui, que é o ponto de montagem, que é o importante, viu, pessoal? Que é esse aqui que ele vai saber aonde que ele vai instalar. Eu não vou criar swap nessa máquina, não tem 16 GB de RAM, eu não acho que eu vou conseguir usar os 16 GB de RAM pra ter que usar o swap. Então, eu continuo aqui. Finalizar aqui, opa. Finalizar o particionamento e escrever o monstros no disco. Tá vendo? Aqui é a outra opção, clico nela e continuo aqui. É, você selecionou o meu partição para usar como área de swap. É recomendado sistemas para fazer melhor uso da memória física disponível para que o mesmo possa se compartilhar melhor com a memória física escassa. Minha memória física não é escassa. Você pode evitar problema de instalação caso não possui memória suficiente. Eu posso, se você quiser voltar, deseja voltar? Não. Ele tá te falando que se você não fez swap, que você deveria fazer swap se o seu memória for pequeno. Se o seu memória for pequeno, faça swap. Se você só sabe fazer, no vídeo de instalação do Debian tem como fazer swap lá, pessoal. Então, eu vou contar como não, eu não quero voltar, quero fazer swap. Quer fazer as monstros na partição? Quer aquele ali e fazer a XC5? Sim, escreve as monstros no disco. Tá aqui, ó. Eu quero. É a partição que eu acabei de fazer. Ele vai escrever ela no disco agora. E agora, está instalando o sistema já. Beleza? Nesse momento agora, eu volto. Se ele aparecer algum prompt na tela, eu não me lembro se apareceu. Eu acho que não. Ou quando terminar a instalação, pessoal. Bom, pessoal. Ele me fez um prompt aqui, perguntando se eu quero colocar algum espelho de rede, né? Para usar, para fazer o download, tá? Eu vou pôr não, porque depois eu vou fazer isso manualmente. Porque para instalar, por exemplo, o Caderno Live, que é o programa que eu vou usar para editar os vídeos, já tem que colocar um. Se não me engano, o TeamViewer outro. Bom, enfim. Eu sei que tem que pôr depois. Então, como eu vou fazer depois, eu vou colocar não. Você pode escrever sim e colocar o espelho que você quiser, tá? Mas, ou seja, eu vou pôr não, porque eu posso e vou fazer depois. Outra coisa que me fez prompt, pessoal, é o seguinte. O sistema pega a informação anônima, tá? Obviamente, não te identifica para poder desenvolver melhor. Coisas sobre erros, sobre usos, como você usa, o que você usa e tal. Isso é para ajudar os desenvolvedores, pessoal, tá? Então, se vocês querem ajudar eles a fornecer essas informações anônimas, não é o que você está fazendo, não. Mas, por exemplo, o cara instalou o programa X, Y e Z. Ele teve um crash, um problema no programa X, Y e Z. E vocês podem selecionar se querem sim ou não aqui, tá? E, bom, isso aí fica a questão de opinião de cada um. Eu acho que todo mundo deveria ajudar, já que aqui é gratuito e não tem nenhuma grande corporação por trás para vender seus dados, tá? Bom, galera, tá aí, terminou. Eu achei estranho que ele não fez o prompt de nada sobre o Groob. Eu não sei o que vai acontecer agora, para falar a verdade. Eu acho que não vai botar o Windows mais. Nós vamos ter que editar o Groob manualmente para poder adicionar o Windows, mas veremos. Eu já vou tirar a pendrive, embora ele também não vai botar nela. Já vou tirar assim mesmo, que já não preciso dela mais ali. E não botou o Linux. Bem estranho, não, pessoal? Bom, vamos investigar o porquê disso aí. Eu já vou reiniciar aqui e vou abrir o meu setup da BIOS, tá, pessoal? Vamos ver o que está acontecendo por ali. Vamos ver o que é que está... Por que ele botou o Windows direto? Se ele instalou o Devils, se ele instalou o Linux, falou que não deu nenhuma falha. Vamos ver o porquê dessa falha aí. Bom, em ordem de boot. Nossa, que coisa estranha. Mas é o seguinte, eu já tinha vindo aqui outra vez, eu já fiz esse procedimento outras vezes com esse notebook, com outros HDs, tá? E na primeira vez que apareceu aqui, ele estava com o Windows Boot Manager, nome bonitinho, tá, pessoal? Só não tinha esse Kingston na frente. Estava até aqui o nome, tá? Estava isso aqui, embaixo, nesse número 2. O que a gente vai fazer é colocar esse número 2 aqui em cima, como o número 1, para ele botar dali, tá? E vou dar um exit save. E agora vamos ver se vai funcionar. O que acontece é que essa UF, para falar a verdade, eu não sei como ela funciona tão bem. E ele cria como se fosse outro ponto de boot ali, tá? Tá aí o grupo bonitinho nosso, né? Perdão, pessoal, eu coloquei a opção errada. Mas tá aí o nosso grupo bonitinho, tá? Vocês viram lá que estava lá na opção. Eu não sei nem o que eu selecionei, eu apertei sem querer a tecla. Eu tenho um engenhoirinho aqui do meu lado, tô lá em cima do meu braço. E, ó, foi até o próprio Windows que eu botei. É um bom serve de teste pra gente. Ah... Não tem problema, não. É bem esse porquerinha que tá pôndo em cima de mim. Tá, então eu vou reiniciar aqui. Agora eu vou deixar botar o Linux, só pra vocês verem que funcionou perfeitamente. Que ficou bonitinho. Que por mais que não tenha feito o prompt sobre o grupo, tá? É... O negócio funciona, reinicia, amigo. Agora sim, agora ele foi. E vou botar o Debian pra vocês. A primeira vez pra vocês verem que ficou... Belezinha, tá? Tá aí o Debian agora. Inclusive, o... A velocidade de boot dos dois é bem rápida, vocês viram aí, né? Eu acho que é a primeira vez que pode levar um pouco mais. Mas... Não. Tá aí. Então tá aí, pessoal. Tá instalado, tá bonitinho, tá funcionando. Né? Ah... Do Valboot. Vocês viram que bonitinho que ficou. Agora aqui eu realmente não tenho o driver de rede. Agora eu vou procurar... Eu vou voltar pro Linux, vou baixar o drive. Já venho pra cá e já mostro como instalar pra vocês, tá? Bom. Sobre o nosso problema de rede. Vamos resolver ele que depois a gente resolve tudo dentro do Debian, tá? Um dos arquivos que tinha lá, que tava faltando, era esse aqui, tá? Também tinha esse ATH10K com mais sei lá o que, um monte de coisa e tudo mais. Só que eu sei por experiência que era esse aqui. Então vocês vão mais ou menos ter que pôr um por um lão, né? Até esse primeiro pedaço. Vocês vão ver um dos arquivos lá. Até vocês acharem o que que é. Arquivo, tá? No caso eu coloquei esse, me deu essa página aqui do Debian, olha só. Ele vai falar que tem esses conteúdos dentro desse pacote, né? De todos esses drives aqui. E o nosso tá até aqui no começo, olha só. Cadê? QCA 6174. Hardware 3.0. Tá aqui. Beleza? Achamos ele. Eu vou vir aqui em All. Escolho o meu espelho. Qualquer link desse aqui vai funcionar, pessoal. Mais perto de você vai costumar ser mais rápido só. Aí eu fiz o download dele aqui. Tá? Passei pra pendrive. E agora eu vou passar pra dentro do Debian pra instalar ele. Como o nosso problema é com o drive de rede. Não tem como a gente fazer nenhuma coisa no Debian. A não ser que você plugue. Eu não testei, inclusive. Mas eu não sei que você plugue um cabo de rede. Que eu acho que esse aqui é só Wi-Fi, tá? Então, eu tô fazendo assim. Eu poderia plugar o cabo de rede e fazer lá dentro. Eu tô fazendo assim pra quem tem dificuldade, problema. E não tem a rede aí cabeada disponível, tá, pessoal? Porque o resto do procedimento eu vou fazer dentro do Debian. Vocês vão ver que, pra falar a verdade, funcionaria também pra outros problemas de outros drivers. Caso fosse, por exemplo, vídeo, áudio ou o que fosse. Se você tem rede, você pode baixar. Beleza? Bom, pessoal. Já iniciei aqui. Coloquei a senha e tudo mais. Coloquei a pendrive no computador, tá? Tá aqui no cantinho. Você clica aqui no simbolozinho. Abre aqui o multiboot. Com o gerenciador de arquivos, tá? O nosso arquivo tá ali. Tá vendo? Nosso .deb aqui. Como é que eu vou instalar ele? Eu vou abrir o terminal aqui. E eu vou agora navegar até lá. Ou não tá aqui mesmo também. Haha. É... Beleza. Tá aqui. Achei. Tava na mídia, né? O LG que é meu usuário. E o nome do Cprendrive é multiboot. Então, beleza. Após instalar o arquivo .deb, a gente vai usar o... sudo, obviamente, dpkg, menos i, que é install, e o firmware que nós queremos. Vamos dar um enter aqui. Nossa senha. Aparentemente, parece que funcionou. Que instalou. Veremos agora se funcionou. Então, você precisa de um reboot. 2 horas depois. Bom, galera. É isso mesmo, tá? Depois que eu instalei lá, eu reiniciei a máquina e pronto, ó. Voa lá. Tá aqui já nossas Wi-Fis, que eram o nosso maior problema. Porque agora, com Wi-Fi, a gente pode fazer tudo, né? Se funcionar a internet, tudo tá à nossa disposição. É... Então, tá aí. Tá conectado já. Eu quero ver se eu abro aqui alguma coisa pra vocês. Pra já funcionar. Então, a... Encapitulando. Nesse momento, a gente já fez o paracionamento do disco. A pendrive. Configuramos a BIOS, que nesse caso, tivemos que a gente vai um secure boot, tá? É... Instalamos o Debian. É... Mudamos a ordem de boot, porque nesse caso, também foi necessário. Eu digo nesse caso, porque depende da BIOS do seu computador, tá, pessoal? Depois, configuramos o boot e a Wi-Fi. Bom, tá aqui. É... Nós temos que editar esse arquivo aqui, tá? O arquivo até eu lembrar qual era, mas... Colocar essas... Essas fontes, esses endereços aqui, né? Então, vamos lá, novamente, fazer isso aqui já. Porque, basicamente, se a gente fizer isso, a gente já tem... Sistema quase pronto aí, pra poder fazer o que quiser, tá? Então, etc. apt. source.list, tá? Tem que ser como um sudo nano... ETC... A... Source.list. Tá aqui o arquivo. Bom... Esse aqui é o nosso arquivo, olha só. A única fonte que ele tem, a única... O único espelho que ele tem aqui pra instalar, o que é o CD-ROM. Eu vou comentar aqui com um... Um jogo da velha, um hashtag, sei lá como vocês chamam isso. E vou descomentar isso aqui, ó. Que já são dois... Dois espelhos que eu já tenho aqui com padrão. Que é o... Debian, é... Debian.debian.org Stretch Updates Main Contrib. Nós vamos colocar isso aqui agora. Copiar aqui. Deixa eu... Colar. Só que a diferença do... Do... Do site que eu achei lá pra... Pro nosso... Que o nosso é Stretch. Tá? Então eu tenho que trocar aqui. Stretch. Isso aqui, inclusive, ó. Esse aqui que é o Main Contrib Non Free, é muito importante, tá? Pra muitíssima coisa que vocês vão fazer. O Non Free são fontes... Não é que não sejam grátis. Mas fontes que não... Não tem um GNU, alguma coisa assim. Alguma licença, assim. Não é problema, não. Vocês podem colocar tranquilo aqui. Vocês não estão fazendo nada de errado, não. Salvei aqui o arquivo. Pessoal, eu vou fazer um vídeo pra vocês como usar o Nano, tá? Que tem um detalhe de tecado pra usar. E aí... É... E aí, vocês vão aprender a usar ele pra mais facilidade. Mas eu vou botar uma de 500 disso. Olha só. Eu vim aqui e coloquei Sudo Nano. E o arquivo que eu queria, não era? Se vocês não sabem mexer com o Nano e tá usando a interface gráfica, põe um Kate, por exemplo. Você vai abrir um editor de texto com a interface gráfica e vai poder fazer a mesma coisa, tá? Agora, bom... É... APT Get... Opa, perdão. Update. Depois, Upgrade. Depois, Dist. Upgrade. Esses três comandos demoram muito. São pra atualização. E quando eu terminar eles, um atrás do outro, eu volto pra vocês, tá? Só vou mostrar aqui que, no caso dos três, ele vai ter um ponto que talvez ele peça pra você confirmar se você realmente quer fazer o download daquilo e coisa e tal. Você pode dar um Yes, tá, pessoal? Bom, Wi-Fi configurada. Agora, nós já configuramos o repositório, né? Vocês viram aí. Eu vou pôr esses endereços na descrição do vídeo pra vocês copiarem se precisar, tá? Mas agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos instalar uns programinhas aqui. O que eu vou instalar? Vou mostrar pra vocês o que eu vou instalar. Aqui. Eu fiz um scriptzinho... Não precisa ver nem ser sudo, não. Eu fiz um script pra instalação nos programas que eu quero, que eu vou usar, né? Então, eu vou dar um update, um upgrade, um Dist.upgrade. Vou dar uma limpada já. Audacity, Sound Converter, Audacity. Os programas estão aqui, VLC, Fritz India, sei o quê. Os programas estão todos aqui no script, tá? Que eu quero instalar. É bastante programa, ó. Cada install desse que vocês estão vendo aqui é um programa diferente, tá? No final aqui também dá uma alta limpada e acaba. Esses são todos os programas que eu uso, pessoal. Eu vou rodar o script e vou mostrar pra vocês mais detalhadamente, tá? Tem que dar um comandinho aqui pra esse script, né? Ele fica executável, que é o chmod mais x e o script. E depois é só rodar. Então, sudo... Ah, sim. Sudo.barra inst.sh. E manda pau. A vantagem desse aqui é que ele tá com o IES automático, né? Então, tudo que ele supostamente teria que perguntar pra gente se vai ter certeza, ele já vai instalar sem perguntar. Já se pressupõe um sim aí, tá? E também vou disponibilizar pra vocês o script pra instalação aí. Ele é bem simples, vocês podem tentar editar e modificar eles aí. Pra quem tá começando a ter um conhecimento de línguas, você já vai ver que não é muito difícil de editar ele. Pelo menos é o ponto de que o que você quer instalar, o que você não quer instalar, é só excluir uma linha ou adicionar uma linha lá dos programas. E, bom, vamos lá. Quando eu terminar, eu volto aqui. Bom, galerinha. Voltamos aqui. Todos aqueles programas foram instalados. Eu tive um problema aqui que a máquina reiniciou. Na verdade, foi uma burrice minha. Eu fui apertar uma coisa aqui. É um gravador de tela. E o atalho que coloquei... Bom, não tem problema. Pra mostrar pra vocês que já baixou tudo aquilo, olha só. Audacios, audacity, abs, cadernlive, tá tudo aí. Eu queria mostrar mais coisas aqui, como por exemplo, os programas. Mas, enfim, tá aí. Vocês estão vendo que tudo aquilo que tava lá foi instalado, beleza? Só uma coisa que eu não sei o que aconteceu foi o Mupens, que era lá no B64. Que eu não sei o que foi, mas eu podia rolar isso. Bom, daquela lista de programas que nós tínhamos. Deixa eu abrir ela pra vocês verem. Mas, enfim. Alguns programinhas que eu uso, eu não conseguiria instalar ele por ali. Aliás, hoje esse modelo é mais fácil, né? Então, acontece o que? Por exemplo, olha só. Esse aqui é o Discovery, é um utilitário de instalação do próprio Debian, tá? Ele tá aqui em sistema, ó. Aqui, nós já temos, olha só, bastante, bastante programas, né? Já pra instalar. Sim. Sim. Instalando, beleza. Então, Dropbox A1. VirtualBox, aparentemente, não é outro. Pra falar a verdade, eu vou acabar instalando pra vocês a fazer a instalação por aqui. Então, eu quero mostrar pra vocês que ainda tem a maneira mais fácil disso. Em alguns programas, né? TeamViewer também não. O Chrome, também não. Dropbox, então, beleza. Então, eu vim aqui na internet, procurei o site de download, né? Se inscrever lá, Chrome Download, os programas Download. O Chrome tá aqui. Você vai clicar em transferir, ele vai pedir pra você escolher entre Debian e RPM. Nós vamos usar Debian, de Debian, inclusive. Tá aqui para Debian. Ele já, é... Porque ele já viu que nós estamos usando Linux. Ele já viu que nós estamos usando 64 bits. Então, ele já... Nos dá essas opções aqui, né? Vem aqui, aceita o instalar. Ele vai fazer o download, tá? A mesma coisa aqui com o TeamViewer. Descarga grátis. O meu não funcionou de primeiro, eu tive que vir aqui e clicar em descarga direta, tá? Mas, se não funcionar, é só clicar lá. Ele já vai baixar a sua versão, a versão correta pra você. Aliás, deixa eu confirmar. Não, minto. Você clicar lá em descarga direta, você vai poder escolher aqui. Novamente, pacote.deb de 64 bits tá aqui, né? Ubuntu e Debian. A Oracle é a mesma coisa, vai clicar aqui no sitezinho, Oracle, é virtualbox.org, barra downloads. Linux Distribution. Distribution. E Debian 9, tá? A versão do download. Eu não tô fazendo nenhum, pessoal, porque eu já fiz. Dropbox também, você vai ver aqui em dropbox.com, barra install linux. Install traço linux. Eu vou deixar esses links pra vocês na descrição, podem ficar tranquilos. Vem aqui, ó. Ubuntu 14 é o mais recente. É um, por quê? É .deb. E vem aqui, se eu transformei a 4 bits. É, pra vocês saberem, informação, o ponto é baseado no Debian. Então, por isso que ele usa pacotes .deb, tá? Bom, beleza. E, Wilson, eu baixei esses programas. O que eu faço agora? Perdão, perdão. Só desculpa. Eu vou deixar aqui. É, inclusive, olha só. O Inkscape, que nós instalamos, poderia ser instalado por aqui também, tá? Eu quero só ver se o Dropbox já terminou de instalar. Se já instalou, tá vendo aqui? Tá como instalado. Ele já deve tá por aqui. Dropbox, tá aqui. Tá? Mas, bom. Aí eu fui e baixei aquilo lá, tá? Só coloquei dentro pra organizar. Tá aqui. As coisas que eu quero. Alguns programas eu não sei como instalar, mas é porque eu talvez nem mesmo instale eles. É de uma outra vez que eu tinha instalado o Debian pra mim. Agora nós vamos abrir o terminal. Pra quem não está vendo essa caixinha lá em cima, pessoal, é só apertar Alt F2, tá? Não sei. Não é esse termo. Vamos abrir o console aqui. O canalzinho pra vocês verem aqui. Vamos navegar até essa pasta. Chama Debian. Aqui estamos, olha. Todos os pacotes.debian aí. Então, sudo dpkg-i dropbox. Aliás, cancela. Dropbox já instalamos, né? Então, vamos colocar, por exemplo, o Chrome. Google... Beleza. Essa senha. Dropbox.com.br. Bom, vamos prosseguir aqui que o resto aqui... O Chrome é o mais complicado de instalar, pessoal. TeamViewer. Tá vendo? Eu só vou mudando o pacote. VirtualBox. Então, olha só. Então, olha só. O... O... Internet... Deve estar aqui o TeamViewer. Prometo que ficou com algum erro. TeamViewer já está aqui. Agora eu estou colocando VirtualBox, né? Eu não sei aonde ele vai ficar aqui, mas a gente procura rapidinho. Vamos ver aqui em desenvolvimento. Não... Configuração não escritório. Tá diferente. aqui ó eu vou achar que tá aqui ó e aí e deu algum erro aqui ó e mas se vocês quiserem também pode vir aqui vai diferente em vez de ficar se vocês quiserem instalar por exemplo com um monte de coisa na pasta e que essa tudo aquilo tá ali asterisco.deb ele vai instalar daquilo ali um a um todos os que estão ali eu vou deixar assim para poder começar as minhas coisas tá pessoal e bom e vamos lá eu vou ver qual foi o problema depois com esse com esse virtual box e com esse chrome e já falo pra vocês se você gostou do vídeo se inscreva no canal e ative o sininho de notificação não se esqueça de deixar o like ou dislike e se quiser um comentário ou sugestão não se esqueça de verificar nossas redes sociais e também o nosso site onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em pdf e se quiser baixar os vídeos temos todos eles disponíveis no library até a próxima galerinha